Isso aqui é um aplicativo que é para a prática e o estudo de yoga. Então, você pode ir na sessão de Hatha Yoga, e lá tem várias aulas gratuitas de Hatha Yoga, ao vivo, que você pode fazer, ou você pode fazer aulas gravadas. Na primeira sessão, você vai clicar, vai ter um link que, na segunda, quarta e sexta, por enquanto, a gente tem professores dando aula gratuita no final da tarde. E para quem não pode estar ao vivo naquelas aulas que a gente tem ali por enquanto, aí pode entrar nas aulas, por exemplo, aqui está a minha esposa, ela tem uma série de aulas gravadas, aqui está o professor Bramash, tem as aulas dele também, e tem quatro professores que estão trabalhando com a gente, professora Flor, professora Lerita, todos com muita experiência em yoga. E aqui são aulas de Hatha Yoga, para a pessoa realmente praticar no seu dia a dia. Aí a parte de mantras, tem uma sequência de uns 25 mantras que eu já coloquei, e eu estou gravando, estou no processo de gravar mais e colocar aqui dentro. Então, cada mantra desse, por exemplo, se eu abrir lá o mantra de Ganesha, você vai ter o mantra para você ouvir e assistir um videoclipe que eu produzi, isso aqui é eu com a minha esposa e outros amigos músicos cantando. Aí vocês vão ver aqui o sânscrito em Devanagari, vão ver a transiteração também aqui embaixo, ou um Ganga na Patayê na Mahá, vão ver a tradução. E se você quiser botar no bolso e ouvir, fechar o celular, por exemplo, você pode simplesmente tocar aqui o arquivo de áudio sem ficar com o celular aberto, para você ficar ouvindo com um fone de ouvido, por exemplo. Ou se você quiser aprender a tocar no violão, tem um tutorial também, muitos dos mantras têm tutoriais. Então, a ideia aqui é essa, é não só ter o mantra para você ouvir, mas para você estudar, entender o significado, ver uma tradução literal, ver a escrita dele precisa com Devanagari, ver a transiteração com sinais geacríticos, e aprender também a tocar se você tiver interesse nisso. E aí tem vários mantras nesse esquema, alguns mais simples, outros mais complexos. Essa é a parte dos mantras, e sempre colocando mais conteúdos. Meditação, tem várias práticas, a gente está colocando aos poucos aqui, a ideia é também ter vários vídeos orientando, e tem algumas meditações guiadas já, que já estão disponíveis. O Sânscrito, é um curso completo de Sânscrito, que eu vou explicar como que a família gutural tem uma relação com o planeta Marte, então é um som mais forte, gutural. O som palatal é relação com Vênus, então é um som mais suave, mais de... Ou seja, eu vou entrando na questão energética, que serve para quem estuda Astrologia Védica, ou quem estuda Ayurveda, para utilizar os sons também dos mantras, no processo de cura ou de equilíbrio de energia. Tem vários tipos de métrica, que vão mudar bastante também a energia do mantra. Então, por exemplo, se eu canto... Isso é uma métrica. Astrologia Védica, aqui a pessoa, além de estudar, a gente está criando os conteúdos aos poucos, mas pode também se consultar, pode marcar uma consulta de Astrologia, e a pessoa pode marcar também com a astróloga por fora, mas quem está no aplicativo ganha 30% de desconto quando faz uma consulta. Swadhyaya são estudos sobre yoga. Krishna Lila são histórias sobre Krishna. E Sharanagat são estudos em Bhakti. Tá bom? Então, basicamente, esse é o aplicativo. Muitas das coisas que estão ali são gratuitas, vocês podem acessar, só baixando o aplicativo. Outros conteúdos são pagos. E aí, para você acessar todo o conteúdo, tem uma assinatura mensal de R$ 39,00. É uma iniciativa recente, faz dois meses, mais ou menos, que eu lancei. Deu muito trabalho, mas eu acho que é um canal que pode ajudar muita gente aí que quer estudar e praticar o yoga, né? Não só yoga. Yoga no sentido amplo de conhecimento ligado ao yoga, né? E a ideia é justamente ter um canal para que a gente possa criar essa comunidade de estudo, de praticantes, de troca de ideias e participação nesse processo de cultivo do yoga. Tchau, tchau.